Oh, novinha Oh, novinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Pra sentar na pica, pra sentar na pica Mas faz o fechamento e depois vai pro resumo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Gosta do R7 porque ele joga sushi Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ela senta aqui, que ela vem cá pra tretar Senta pros trafica, pros campanhas fogueteiro Senta pros trafica, pros campanhas fogueteiro Joga o bumbum no revólver, morena se envolve Com a quadrilha do R7 te come e te deixa forte Oh, novinha Oh, novinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra vielinha, traz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Pra sentar na pica, pra sentar na pica Nós faz o fechamento e depois vai pro resumo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Gosta do R7 porque ele joga sujo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ela senta pros vagabundo, 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 senta pros Morena se envolve, fica quadrilhado R7, te come e te deixa forte